Música Presidente do Parlamento Nacional espera, estrutura FON RAIOA, Belejalo Serviço, Diaclio, estrutura anterior. Música Estrutura FON Região Administrativa Especialo Ecusi Ambeno RAIOA, no coordenador ZSM, Nebesimona Posse, o primeiro-ministro, Kerala Sanana Guzmão Quarta, no presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, e a esperança da estrutura FON, atuando o serviço, Diaclio, foi a estrutura anterior. Não espera que a estrutura FON, não somos deputados da legislatura FON, tem que Diaclio do que a anterior, mas não vale o que vale da troca, irmã. E também se tem moro, mas bem, isso tem que valorizar. Nem a bancada do S&T sempre diz, o povo decide ou não, isso é o que vai, e não é o que vai. Isso é o que vai, e não é o que vai. Isso é o que vai resolver o problema, mas isso é o que vai resolver, o que vai resolver, isso é o que vai resolver, o povo não é problema, não é isso aí. Isso resolve, não é. O governo nomeia Rosero Tiago Lobato, lidera Rai Ua Hamuto, com a estrutura na INEN, com a período Tina Lima, nomeia João Gonçalves, com a coordenadora ZSMI, com a estrutura na INRUA, e com a reunião do Conselho-Ministro, e com a reunião do Conselho-Ministro, com a equipe de cobertura, de Xêmen.